No episódio de hoje de Luta Animal, teremos a águia dourada em lutas contra múltiplos oponentes. Antes vamos entender o quanto esse animal é poderoso. A águia dourada, também conhecida como águia real, é uma das mais bem sucedidas aves de rapina do planeta. Ela vive adaptada a diferentes habitats e caça vários tipos de presas, por isso é muito numerosa e vive em quase todo o hemisfério norte, na maior parte da Europa, Ásia, América e norte da África. Essa ave tem a plumagem marrom escuro no corpo e marrom dourado na cabeça e pescoço, o que deu origem ao seu nome. As fêmeas de águia dourada são em média 10% maiores que os machos e podem chegar a 1 metro de comprimento, pesar quase 7 quilos e terem vergadura de asas de quase 2 metros e meio. O tamanho grande de suas asas faz a águia dourada viver em áreas abertas, com pouca vegetação, onde pode voar e caçar livremente. É um animal que se dá bem em regiões montanhosas, em desertos ou planaltos. A arma mais poderosa dessa águia são suas garras. Afiadas e curvas, elas chegam a medir 6 centímetros e servem para prender, ferir e cortar a vítima, enquanto a águia dilacera o animal com o bico. Outro diferencial é a sua visão privilegiada. A águia é capaz de avistar uma presa do tamanho de uma lebre a 1,5 km de distância. Suas presas favoritas são mamíferos de até 1,5 kg, como marmotas e coelhos. Mas ela devora também aves, répteis, peixes e anfíbios. E no inverno, quando é mais difícil caçar, pode comer carniça. Sua velocidade em voo horizontal chega a 130 km por hora. E isso já é o suficiente para alcançar qualquer animal terrestre. Se a águia saltar em voos de grandes alturas, ela pode acelerar até incríveis 320 km por hora. E quando se aproxima da vítima, ela projeta as garras para a frente e agarra violentamente seu pescoço ou focinho. O que rendeu a esses animais apelidos como Rainha dos Céus e Pássaro de Guerra? Agora vamos ver alguns ataques inacreditáveis desse predador. Existem cenas de águias atacando diversos bichos, incluindo animais domésticos, como esse cachorro aí, que tomou um Chega Pra Lá do Pássaro. Vamos ver. Nas estepes da Ásia Central, povos nômades da Mongólia ensinam as águias a caçarem animais como coiotes e lobos. Nas imagens, você vê alguns animais já imobilizados pelas águias. A águia localiza sua presa a vários quilômetros de distância. Em seguida, sai em sua caça com uma velocidade impressionante. A imponente águia dourada desce sobre o lobo e o agarra. Mesmo predadores terrestres relativamente grandes, como lobos e coiotes, geralmente hesitam em confrontar a águia dourada, porque, mesmo estando no chão, ela ainda representa um perigo mortal para eles. Os povos mongóis também treinam águias para caçar raposas. Aliás, nessa região existem expedições onde turistas pagam para participar dessas caçadas. Apesar de sua agilidade e dentes afiados, as raposas têm pouca chance numa luta com uma águia dourada adulta. Outra espécie de águia que tem praticamente o mesmo tamanho da águia dourada e técnicas de caça parecidas é a águia careca. Veja essas imagens de uma águia careca atacando uma raposa que caçava um coelho. A raposa é um grande predador, mas foi rebaixada ao posto de presa por esta águia, que decidiu atacá-la e roubar o seu coelho. Podemos ver a ave de rapina investindo contra a raposa, que acabou sendo arrastada junto pelo ar. No final, a raposa ainda conseguiu escapar, mas teve que deixar para trás sua presa. Essas imagens mostram uma jovem águia que resolveu atacar um grupo de cabras montesas na região dos Alpes. As cabras montesas são muito mais pesadas que a águia. Mesmo assim, ela vai para cima. Ela consegue surpreender uma cabra e se agarrar nas suas costas. A águia usa uma técnica diferente quando caça cabras e outros animais da montanha. O método consiste em agarrar e derrubar suas presas de uma grande altura, para que elas morram na queda e depois pegar o animal morto lá embaixo. Mas dessa vez, a cabra era muito pesada e no final conseguiu fugir. E a jovem águia aprendeu uma lição, não ter os olhos maiores que a barriga. Há alguns anos, cientistas monitoravam ursos na Noruega quando viram uma cena inesperada. Um grupo de ursos escalava uma montanha quando uma águia dourada os atacou e levou um dos filhotes. O acontecimento virou notícia, mas não existem imagens sobre isso. Mas temos imagens de uma águia careca que tem o comportamento parecido com a águia dourada e resolveu atacar um urso. A águia estava voando perto de um rio onde ela pega peixes e o urso também. Os dois têm o peixe como fonte de alimento. Então ela desvia e vai para cima do urso. O grandalhão ficou sem entender nada. Mas acho que a águia logo percebeu que seria suicídio continuar a atacar o urso e foi embora. No inverno rigoroso, quando existem poucas presas disponíveis na neve das montanhas, as águias sobrevoam incansavelmente em busca de alimento em qualquer lugar. Essa águia achou uma carcaça abandonada que os corvos estavam comendo e logo tomou deles a refeição. Eles tentam de alguma forma afastar a águia. Sem sucesso. Não são os corvos que a águia precisa temer, mas sim um oponente mais forte e capaz de derrotá-la, que é outra águia dourada maior do que ela. A escassez de alimento às vezes leva as águias a disputarem comida entre si. A águia mais forte obriga a águia menor a sair e voar para longe em busca de uma nova fonte de comida. É a lei do mais forte que manda na natureza. E esse foi o episódio de hoje de Luta Animal. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima!